Nesse momento eu me encontro com a senhora que também foi detida, é isso? Isso. Conte então pra gente como foi esse momento pra senhora. A senhora nunca passou por isso, não é verdade? É verdade. Nunca passei por isso, mas eu estava apenas cantando, né? A senhora estava cantando? É, eu estava cantando e louvando a Deus, né? No momento que ela mandou nós entrarmos na viatura. Quanto tempo, mais ou menos, vocês ficaram detidos lá na delegacia? Uma hora e meia, mais ou menos. Mas pra senhora foi uma eternidade? Foi. Minha pressão baixou, eu fiquei muito ruim, né? A gente nunca espera por isso. Mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus! Aleluia. Portanto, o Elton, ela está bastante... Só louvando ao Senhor, ao meu Deus. Graças a Deus por isso. E o que a senhora tem a relatar com relação a esse momento, até mesmo pras outras pessoas e os nossos radio-ouvintes que estão nesse exato momento acompanhando esse ato, né? Qual é a mensagem que a senhora deixa com relação a tudo isso que a senhora passou? É que nós não devemos existir, né? De entregar a palavra do Senhor, continuarmos com boa vontade, com bom ânimo, né? Dovar a Deus e entregar a nossa vida ao Senhor. Porque Ele mandou ir de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê foi batizado e será salvo, né? Então nós estamos fazendo o íde do Senhor. É só isso que nós estamos fazendo.